Olá, eu sou a Ana Almeida Brito e este é meu canal, o seu canal para ouvir as melhores músicas. Desde já eu quero pedir você para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E atenção direitos autorais, compositores, cantores e bandas. Se não for de acordo com o seu vídeo aqui no meu canal, por favor não me envia um strike, me envia um e-mail ou um whatsapp que eu removerei imediatamente. Eu moro no paraíso, sou lindão matão e é só que eu fico sozinho esperando a galera. Oh, Gabriela, quanto mais as coisas só do mar não vou entender. Sim, vou! Você vai! Brrrrr! Aqui no final, o favor se encheu com o barulho. Tirupa, 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 tirupa. Eu construí uma casinha à beira do Ribeirão Pra casar com a Gabriela Eu fiz a minha plantação Oh, Gabriela Quanto mais as coisas só do mar não vou entender. Pra casa com a Gabriela Outras coisinhas do infalde Tá faltando o paletó O sapato ia gravar Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobram Mais o morro tem Vamos lá Esse é o canal Realmente é bom Essa aqui eu vou mandar pra galera Assim, ó Bora, bora Bora, bora, bora Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Mas pode ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem A rocha bem gostou Nós pode ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem de boa Que só tem um leite que tem E nós não tem Que nós não tem Que nós não tem Ah, Jesus, eu vou Tchê, 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 tchê Quando eu falo por aí Que eu não sou nada da rola E bem que diz que eu não sou Que eu cujo isso Perdeço Não põe na mesa Todo mundo sabe Eu tô solteiro e não tem Fica na minha boca Hoje eu quero é curtir Sei que o meu beijo Tá dando cor Que eu não sou nada Que eu não sou nada Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem de boa Que só tem um beijo E dinheiro nós não tem Chama que é sucesso Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Olha só Ao vivo Que nós não tem Que nós Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem Ao vivo Que nós Não tem Que nós Não tem Aê É tudo No meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter Quer beber Comigo Vai ter Que seja um beijinho Pra mim Pra mulherada Gostar de folia De noite e de dia Então Eu boto pra cima Vou logo avisar Chama Puxa Puxa os avoneiros Tira o pé Ao vivo A mulherada A mulherada Gostar de folia De noite e de dia Não quer mais parar Eu boto pra cima Rolando A avisar Entrou no meu carro Entrou no meu carro Vai ter Que lindar Sai comigo Vai ter Quer beber Comigo Vai ter Tem que ser um beijinho Pra mim Pra solar Vai Tira o pé Tira o pé Tira o pé Aê Trembone Ao vivo Entrou no meu carro Agora vem baixinho Sai comigo Vai ter Que me dar Vai beber Comigo Vai ter Que me dar Entrou no meu carro Vai ter Que me dar Já sai Comigo Vai ter Alô Jatoba Ao vivo A mulherada Gostar de folia De noite e de dia Então quer longar Eu boto pra cima Rolando A avisar Entrou no meu carro Vai ter Que me dar Já sai Comigo Vai ter Que me dar Quer beber Comigo Vai ter Tem que ser um beijinho Pra mim Consolar Entrou no meu carro Vai ter Que me dar Já sai Comigo Vai ter Que me dar Vai beber Comigo Vai ter Que me dar Segura Segura Che 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 Ativa! Não se esqueça de falar Che, che, che! Vou fazer um piseiro pra galera aqui, ó Chama, chama que é sucesso Vem, bora seu vandeiro Vem, vem, vem Che, che! Ô, bora, vem! Uh! Ô, bora, lança! Só você Meu coração é querer Ao vivo é mais gostoso, hein? Pode dançar assim, ó Aquele beijo só você que tem Aquele abraço só você que tem Dança, neném Dança, bebê, se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Dança, neném Dança, bebê, se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Dança, neném Dança, bebê Ô, Timão! Ô, ao vivo é mais gostoso Vem, bora seu vandeiro Vem, bora seu vandeiro Vem, bora seu vandeiro A menina do balai, se eu pedir você me dar E tua mãe não fala nada, e o teu pai também não É atrás da banana, ou em cima do sofá Se eu pedir você me dar, o que? Olha com um beijo pra danar, beija barriguinha Beijo o umbiguinho, mexe bem gostoso Na marca da calcinha Beijo o umbiguinho, mexe bem gostoso Na marca da calcinha, beija barriguinha Beijo o umbiguinho, fico com vontade de beijar Na bochechinha, beija barriguinha Beijo o umbiguinho, fico com vontade de beijar Tira o pé, tira o pé, olha o piseiro, mas eu sou A menina do balai, se eu pedir você me dar E tua mãe não fala nada, e o teu pai também não É atrás da banana, ou em cima do sofá Se eu pedir você me dar, o que? Olha com um beijo pra danar, beija barriguinha Mexe bem gostoso Na marca da calcinha, beija barriguinha Beijo o umbiguinho, fico com vontade de beijar Na bochechinha, beija barriguinha Mexe bem gostoso Na marca da calcinha, beija barriguinha Beijo o umbiguinho, fico com vontade de beijar Chama o sonfoneiro Chama o sonfoneiro Chama o sonfoneiro E tira o pé Bora mais um, bora mais um Tira o sonfoneiro Chama o sonfoneiro Música Vai galera dançar É pra galera que sabe dançar Alô, Tão Turismo Um abraço ao Tão Turismo Tchê, 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 tchê Vem, vem pro friseiro Vem pro friseiro Alô, Tão Turismo Vem pro friseiro 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 Chama que é sucesso Vem pro friseiro Vem pro friseiro Vem pro friseiro Vem pro friseiro Tchê, 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 tchê Vem pro friseiro Vem pro friseiro Vem pro friseiro Ainda amanhã e tudo aconteceu Essa dança muito louca É cada americana E a galera viu É uma cozinhada Olha a dancinha da milhoca A dança da milhoca É a dança da milhoca Sim! Segura, menino! Esse é o canal Segura, menino! Segura, menino! Segura, menino! Segura, menino! Segura, menino! Segura, menino! Bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma Segura! Eu quero dar um beijo em você, menino! Uma pulgadinha no pézinho da nunca Eu quero lembrar daquela noite lá na Barra da Tijuca Eu quero dar um beijo em você, menina! Uma pulgadinha no pézinho da nunca Eu quero lembrar daquela noite lá na Barra da Tijuca Um, um beijo em você, menino! Um, 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 lá na Barra da Tijuca Um, 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 que coisa maluca! Agora ó ó ó ó! Olha aqui, um, um beijo em você, menino! Um, 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 lá na Barra da Tijuca Que coisa maluca A onda agora é lá na Guanabara E lá na barra e passaram bem Eu pego uma gatinha linda A onda termina assim ó Olha aqui ó Um beijo na sua nu Que coisa maluca Olha aqui um beijo na sua nu Lá na barra da Tiju Que coisa maluca Puxa, sofoneiro, velho, senhor Tchê, 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 tchê Vambora mais, vambora mais Mas escapou boca a corda Quando ela falou que nós dois não combina E a Patricinha não quer boiadeiro Eu achei que tinha achado o beijo perfeito Mas a dona tá boa Quando Ao vivo É por isso que o cowboy chora Chora Por isso que o cowboy chora Chora Eu achei que tinha achado o beijo perfeito Mas escapou boca a corda quando ela falou que nós dois E a Patricinha não quer boiadeiro Eu achei que tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeia Quando eu e você falei essa eu namoro Mas pião não namora com moça que odeia rosa É por isso que o cowboy chora É por isso que o cowboy chora Ao vivo Eu achei que tinha achado o beijo perfeito Eu achei que tinha achado o beijo perfeito E deixe um like E aí você gostou desse vídeo? Então compartilha esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais E mais uma vez eu quero lembrar Direitos autorais Que são os compositores, bandas e músicos Se não for de acordo com o seu vídeo aqui Por favor me envie um whatsapp no número 389974541 Olá eu sou a Ana Almeida Brito E este é meu canal Desde já eu quero convidar você Para deixar o seu like E compartilhar esse vídeo com seus amigos E você que está passando aqui pela primeira vez Por favor se inscreva aí no meu canal E atenção direitos autorais Compositores, bandas e cantores Se não for de acordo com o seu trabalho Divulgado aqui no meu canal Por favor não me envie strike Me envie a solicitação para eu poder remover É só me enviar uma mensagem Pedindo para eu remover no meu whatsapp Ou no meu e-mail Que eu removerei imediatamente